Então pessoal, estou em Sairé, vou mostrar para vocês o objetivo desse vídeo, é mostrar alguns pontos turísticos da cidade de Sairé, logo aqui atrás já estou em um museu, que é o Museu de Sairé, eu vou mostrar para vocês por fora mesmo, e fora aqui vou mostrar outra praça, mostrar a igreja da cidade, a igreja católica, você vai poder acompanhar direitinho aí, alguns dos pontos turísticos da cidade de Sairé, Pernambuco, uma cidade fria, aqui também existe um restaurante muito bom, que é chamado, não é panela de barro, eu esqueci, sim, a tapera restaurante, a tapera, pizzaria no forno, no forno além e tal, é muito bom, você quer vir a Sairé, venha que você vai gostar bastante, certo? Acompanhe esse vídeo aí, um vídeo diferenciado para vocês, do canal Inácio Neto, tamo junto misturado, arrocha no like aí, acuinha no like, vamos embora? Bora! Então eu já começo aqui, com essa frase que eu achei muito interessante, a educação é a única solução, realmente, sem educação as pessoas não ficam, é como se ficassem perdidas, a educação é a orientação para a vida, como você vai lidar com as diversas situações, vem tudo da base, então vamos valorizar esse grande profissional que é o professor, e olha aqui minha gente, a gente conversa aqui, o pessoal conversando na praça, né, o pessoal, mandando um abraço para o canal e aqui eu vou mostrar para vocês, o museu municipal, o que eu estava falando agora eu vou mostrar para vocês, o nosso canal é cultura, é cultura nordestina, aqui é o museu o museu municipal, Horácio José dos Santos, está ali escrito, o acervo do museu proporciona uma verdadeira viagem cultural com peças e registros dos primórdios do nosso município, são objetos, são objetos, fotos, textos e curiosidades da nossa história, da iniquidade do cotidiano de Sairé de tempos passados, é Sairé, terra da laranja, e agora eu quero desejar também um feliz dia dos pais, aqui amanhã, o dia dos pais, para todos os pais que acompanham o nosso canal, ali está o tradicional carro de boi, eita, a moinha, ali o agricultor, agricultor que merece ser olhado com um olhar de carinho, que é com ele, através dele, vem o alimento para a nossa mesa, vamos conversar ali com um amigo, eu estava conversando com ele, antes de iniciar o vídeo, ainda não sei o nome dele, vamos saber agora, ele estava falando dessa igreja aqui, ó, essa igreja aqui, ele vai dar mais informações para nós, vamos embora, está conhecendo o Sairé, e aí vamos conversar com um amigo, meu irmão, primeiramente seja bem-vindo, e como é o seu nome? Felipe, Felipe vai falar um pouco sobre essa igreja aqui, do conhecimento que ele sabe, a outra igreja também ele vai falar, ele está já conhecendo comigo algumas coisas, e agora ele vai falar com o canal, fala aí. aqui é a igreja conhecida como a Igreja Nacional da Conceição, a igreja matriz, né, a primitiva de São Miguel Arcan, que é a que se conceita a paróquia de São Miguel Arcan, aquela igreja foi construída no início da cidade, né, se deu início da cidade com a construção daquela igreja ali, a doação do terreno para a construção da igreja só foi realmente concretizado após a construção de casas ao redor, né, porque o terreno em si, ao redor da igreja, a doação seria da igreja, se realmente construísse, nascesse a cidade após o nascimento da igreja matriz, aí primeiro foi a igreja, e depois, com o passado dos anos, foi passando, passou a ser paróquia, e ela é a matriz. A matriz aqui de Saíra, né, e depois, eu construí essa construção aqui, porque o espaço lá é muito pouco, aí comporta uma quantidade menor de pessoas, e aqui, a festa do padroeiro, encerramento de casamento, encerramento do mês de março, lá não comportava a quantidade legal de pessoas. Legal, muito bem, ótimas informações. Amigo, você que é daqui, qual é a principal festa daqui da cidade? A principal festa é da cidade religiosa, ou da cidade em si? Da cidade em si. Da cidade em si, a principal festa aqui é o São João. É o São João, né? Isso, São João, que tem a famosa equipe de Busca Péssica. Eita... Quando eu passei na entrada, eu vi, né? Isso, isso, pronto, é justamente porque em outras regiões é conhecido como espada, né? É. Aquele foco de artifício, mas aqui tem a tradição de chamada de Busca Péssica. Teve esse ano? Teve, sim. Se eu soubesse, eu tinha vindo aqui filmar. No dia 23 de junho. De junho. 23 de junho, na véspera de São João. Sei, sei. A grande queima de Busca Péssica. Muito bom. E... Também tem a famosa festa da laranja. Era isso que eu ia perguntar. No mês de novembro, mais ou menos por aí. No mês de novembro, né? No mês de novembro também, que é o festival da laranja, né? Ah, sim. A festa da laranja. Porque de primeira aqui tinha muita plantação de laranja, né? Isso. Ainda tem, irmão? Tem. Ainda tem, né? Mas antigamente, né? Tinha-se uma tradição até maior, né? Tinha a ficha maior da laranja, né? Agora já tem outras cultos, né? É, aí vai diversificando mais. Mas as duas festas principais da cidade em si... A festa da laranja e a queima do... O São João. São João. É isso aí. Muito obrigado, viu? Valeu. Deus abençoe aí vocês. Aí vai estar no canal hoje ou ainda essa semana. Valeu, obrigado. Muito boa a explicação do amigo. Vou pausar esse vídeo e vou filmar outro lugar pra vocês, beleza? Eu estou em outro lugar aqui de Sairé. Uma belíssima praça aqui próxima à entrada da cidade. E existe... Como eu tinha falado pra vocês já em outro vídeo. Aqui é uma cidade bem característica, né? Tá de produção de laranja. Porque eles destacam mesmo. Eles colocam aqui em todo lugar uma laranja. Vocês podem perceber aí. Aqui tá um gramado e aqui tá um trator. Que faz... A ilusão aí a... A produção de laranja aqui no município de Sairé. E como o rapaz falou, ainda é forte. Deixou um pouco, mas ainda é forte. Vamos lá subir aqui e mostrar de perto pra vocês. Um trator. Muito bom, né, gente? Sairé. Terra da laranja. Cidade... Aproximadamente 12, 13 mil habitantes. Olha a laranja aí. Você está conhecendo através do nosso canal. Se tem familiar aqui, já morou aqui, aquele abraço. Manda aquele abraço. E pode... Pode... Fique também com o nosso... O nosso abraço. Trator 1951. Eu vou encerrar esse vídeo ali em outro lugar, na entrada. Continua com a gente. A entrada, pessoal, da praça. Sairé, terra da laranja. Prefeitura Municipal de Sairé. Programa Sairé Saudável. Assim, mais uma informação sobre essa cidade. Essa cidade é uma cidade considerada uma das mais limpas de Pernambuco. Ou a do Brasil. Aqui o pessoal mantém muito. Eu não tomo cuidado pra não estar jogando isso na rua, enfim. E isso foi o que me passaram. Prazer em receber você, Portico Manuel Olegário de Sena. Aqui é aquela tradicional festa de... Que o rapaz estava falando de busca-pé. De competição de busca-pé. De um lado... Pronto. As duas principais festas, né? Ali... O homem colhendo a laranja. Simbolizando também... O agricultor e a festa que é forte aqui de Sairé. A festa de laranja. E do outro lado, busca-pé. Muito bom. Venha conhecer essa cidade como você tiver tempo. E aqui também, logo na entrada, a Igreja Congregação Cristiana no Brasil. Outro cartão postal aqui da cidade. Maravilhosa igreja é essa, viu? Paz de Deus a todos os irmãos que assistiram esses vídeos. Valeu, minha gente. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu!